E aí família menorzinho da VS, aí autêntico CA, o Conde Zila do Consciente, é você mesmo, tá ligado, tamo junto família, vem que vai ser mais ou menos assim ó, vou mandar para os médios aqui ó, tudo escrito família, pra vocês se gostar deixa o like, é nóis, tamo junto. Não nasce em berço de ouro e nem queria nascer, nóis tá aqui pra viver, se for pra sofrer, nóis vai sofrer, mas se for pra fazer um progresso, a nóis vai pro correr, porque quem tem fé em Deus nunca contou, cá, sorte na mira dos loc, né, manda rajada de incentivo, mundo tá revirado e hoje tem vários dizendo que são seu amigo, Então pisar no breque, analisar a cena e lembrar das antigas, tipo um filme que passa na minha cabeça, mudando de vida e o sonho se tornou realidade, e a mente de quem escutou o maquino que é verdade, que o sonho se tornou realidade, e a mente de quem não escutou o maquino que é verdade, Só que tem uns brother verdadeiro que lembram de nóis faz uma cota, reconheço quem chegou primeiro e aviso o parceiro que o mundo deu votas, o relógio mandou avisar que hoje ele bateu e chegou a sua hora, humildade que prevaleceu e a inspiração trouxe minha vitória, vou mandar vários sonhos enquanto é tempo, Ó essa, ó essa, ó essa, ó essa E encosta, troca ideia, mas só que por costa ele fala seu mal, tenho um talento que Deus me concedeu, e a consequência da minha mente é fazer dinheiro, sei lá se é porque eu nunca tive tudo que eu mais quis, mas sei que de 100%, 1% é verdadeiro, tipo um aprendiz que viaja na vida e aprende sempre mais, aprimora a ideia, cata a fita e sabe que é capaz de entender, E responder todos porquê, se existe fraude tem pilantra, eu vou fazer o que, só que a, só que a, dá uma atenção, só que a humildade é acima de tudo, fica de que irmão, os de verdade estão contigo desde aquela mão, Porque hoje tem vários atrás do malote, mente do maloca, analisa bem, diz conversa, diz que é meu parceiro, mas tá interessado na nota de 100, Isso aí família, amizade é falsidade, é mato, tá ligado, essa aqui é uma levada da hora, eu vou mandar, Minha cara é fazer um rolê na quebrada, passa visão pra todas as molecada, manda o beat que eu mando a palma, minha levada é curtir, A neurose e a tristeza nós deixa de lado, dando um risada eu fiquei bem chapado, não vou sair mais daqui, chama a ruiva morena que nós tá pra jogo, Se elas querem fodar eu quero de novo, se envolver com os maloca, mente em perigo do ilusionista, que a cota é arrastar as bandida, que na minha encosta, que na minha encosta, então vai, Mas se for preciso nós dá uma assistência, se tiver suave pode me ligar, na mente em nós entra, as ideias vai constar, Se for preciso nós dá uma assistência, se tiver suave vai no VH, na mente em nós entra, as ideias vai constar, Eu cantando o meu som e na rima pesada vou me inspirar, Mais uma que dá tempo ainda, cara, hein? Ó E o presidente me trouxe a fortuna e conforme os anos, números subiu, E uma loca tá de boca aberta, ele fez um progresso sem na monta com o fuzil, E minha mente já foi preparada pra tá no veneno ou tá com as gatona, E com Deus vou seguir na jornada, tô tranks na bala e deixando os locos na encolhar, E a vida é um livro e minha página eu sei que vai virar, E o capítulo, o fórmulo 15, tudo no nosso bonde imbicar, Já vi muitos ganhar, já vi muitos perder, E aqueles que tava com a cara estampada em todo lugar, Hoje ninguém mais vê, já vi o mundo girar, De rolê em rolê, O amanhã só pertence a Deus, então viva hoje, que tempo a viver? E o sábio não para na pista, absorve a ideia, E no cotidiano aprende mais, Pedrazões que tão no meu caminho, eu pulo por cima e deixo ela lá atrás, Sei também que tu tá no seu além, Só que quando brotar, tome muito cuidado, Porque quem falou que é o seu bem, E por causa do money tu tá rodeado, E a vida ensina a ser capaz, A escola ensina também, Hoje nasci uma periferia que tá nessa luta pra ter só de cem, Hein, 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 E aí, se inscreve no canal, tente com o CA, Ativa as notificações, Sempre vídeo novo, tamo junto, muito obrigado, muito obrigado, Deus.